Eu sou o vaqueiro nordetino Vem de geração, ele aprendeu como, amor Meu esporte é vaquejada, que eu amo de fato Nossa senhora protegendo e tem o deus no coração Quando eu entro na pista, o povo presta atenção Os curiosos já falando, o melhor da região O louco todo tá preparado pra gritar, valeu A torcida na que bancada pra gritar é campeão Pra vaquejada eu tô preparado O meu cavalo tão briso, eu já tô montado Mas só vinha chegar do lado me paquerando Eu sou o vaqueiro raiz, o meu nordeste que eu amo Na vaquejada eu tô preparado O meu cavalo tão briso, eu já tô montado Mas só vinha chegar do lado me paquerando Eu sou o vaqueiro raiz, o meu nordeste que eu amo Eu sou o vaqueiro nordetino, foi papai quem me ensinou Isso vem de geração, ele aprendeu como, amor Meu esporte é vaquejada, porque eu amo de fato Nossa senhora protegendo e tem o deus no coração E quando eu entro na pista o povo presta atenção Os curiosos já falando, o melhor da região O louco todo tá preparado pra gritar, valeu A torcida na que bancada pra gritar é campeão Pra vaquejada eu tô preparado No meu cavalo tão briso, eu já tô montado Mas só vinha chegar do lado me paquerando Porque eu sou o vaqueiro raiz, o meu nordeste que eu amo Pra vaquejada eu tô preparado No meu cavalo tão briso, eu já tô montado Olha só vinha chegar do lado me paquerando Porque eu sou o vaqueiro raiz, o meu nordeste que eu amo Hoje tem vaquejada, vou derrubar, põe na faixa Pegar a mulherada, tem breia de primeira Bebida à vontade, aqui não tem pra ninguém Isso sim é palavra Hoje tem vaquejada, vou derrubar, põe na faixa E pegar a mulherada, tem breia de primeira Que bebida à vontade, aqui não tem pra ninguém Isso sim é que é palavra Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.